Não nos interessa só ter uma casa arrumada, termos a folha do Excel completamente limpa e depois não haver qualquer usufruto e consequência na vida das pessoas. Porque a política serve para isto, serve para melhorar a vida das pessoas e resolver os seus problemas. E portanto nós não viemos para aqui para arrumar a casa, viemos para fazer a diferença na cidade.